Tenho as estrelas de bordelha, no teto um velho barco, de paredes a maruzia. Espreita-me o arco da velha, como se a velha e o arco me fizessem companhia. Espreita-me o arco da velha, como se a velha e o arco me fizessem companhia. O corpo já não reclama, os colchões de pedra dura, a que está habituado. Mas por dentro há uma chama, que arde, viva e segura, no meu sangue revoltado. Quando chega o vento aflito, contra os vidros da janela, Sopro para o infinito, apago o rio na estrela, logo depois adormeço. Sopro para o infinito, apago o rio na estrela, logo depois adormeço. Sopro para o infinito, apago o rio na estrela, logo depois adormeço. Sopro para o infinito, apago o rio na estrela, logo depois adormeço.